E nos insights e soluções desta sexta-feira, conheceremos mais um case de sucesso. A startup Zins, uma plataforma de marketplace que conecta clientes com construtoras, com sede em Curitiba. E quem conversa conosco é o CEO e fundador da Zins, Yuri Lenzi. Até sexta conectados, espero vocês! Legenda Adriana Zanotto